Fala Raqueira Mano, sejam todos muito bem vindos Hoje eu irei falar um pouco do Raqueiro Vitor Rayara O Raqueiro Vitor Rayara, ele que já está de 100 batidas Com as duas 100 batidas, aí na corrida do Parque Igarana Etapa do Betvipo Portal, em Toritama E o Raqueiro Vitor Rayara, ele que fez aí Grandes apresentações na fase classificatória do profissional Correu uma sem ontem, bateu e correu a outra Agora mesmo, e acabou de bater a sua segunda senha também Ele que vem sendo estirado aí pelo seu irmão Que é o Delvane Almeida Onde eles vêm fazendo grandes apresentações Aí nas grandes corridas, né E o Raqueiro Vitor Rayara, ele que vem aí montando Sua mais nova montaria, que é o cavalo ídolo cheio de estilo Ele que vem trazendo a representação aí Do Ares São Pedro E também vem trazendo a representação aí da Betvipo, né E é isso, Vitor Rayara, tá com as duas senhas Cravada para a grande final, que acontecerá em domingo E com certeza, eles farão aí boas apresentações, né Vitor Rayara sendo estirado pelo Delvane Almeida E aí E aí